E aí, bros e brositas! Beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Bros. Véi. Eu passei um dia todinho, cara. Todo. Só pra vocês terem uma ideia... Peraí que o mal é que tá passando. Passei um dia todinho desmontando o carro só pra pegar um único motor. Cara, eu desmontei mais de 20 carros, pode ter certeza. Eu só consegui pegar um mísero motor. Olha o nível ainda do miserável que eu peguei. Mas tudo bem. É pra betoneira, tá de boa. Não tem problema, não. Tá? A gente já pode fazer ela. Vamos começar a fazer aqui, ó. Com... Ah, não. É Cement Mixer. Mix. Cement Mixer. Um motor, 4 molas e 25 forja de iron. Vamos lá. Vamos lá, que eu quero fazer concreto, cara. Concreto, concreto. Três minutos. Enquanto isso, a gente vai aqui na forja, ó. Volta pra rolar aí, que eu preciso fazer alguns pregos pra fazer os baús. A gente tem prego aqui, tem 17 aqui. Tem um aqui, 17 aqui. Ok. Dá pra fazer três baús. Storage. Box. Só não tem madeira, né, Jão? Tá, tá de noite, mas vamos pegar madeira, cara. Tem que ir, né? Fazer o quê? Deixa aberto aí. Ou não, né? Melhor não. Pera aí, meu irmão. Tu já tá com fome. Tu comeu nesse stand aqui, que eu tava jogando em off aqui, velho. Come muito, velho. Cadê as tortas? Opa. Será que a gente consegue pegar ela à distância? No stealth. Nossa, essa foi delícia, hein? Ei, eu tô aqui, tô aqui. Tô aqui, Maria. Morreu. Não, né? Arara, arara. Vem cá, vem. Eu gosto de stunar os outros, né? Tá, pode fazer. Por que eu tô fazendo esse monte de plates aqui? Porque a gente vai deixar o loot da gente aqui mesmo, certo? E a gente vai reforçar colocando plates aqui. Ou seja, vai ficar com duas camadas de bloco, mas não vai comer espaço aqui, certo? Porque como isso aqui vai ser os pilares, a gente precisa de espaço pra matar os zumbis. Falar nisso, já tem um monte aqui, cara. Vamos fazer aqui, ó. Começar colocando, né? Ok, bros. Terminamos de circular aqui, né? De fechar isso aqui. Falta só essa parte aqui, que eu tenho que tirar os spikes. E aumentar mais um aqui. Ou dois, não sei. Acho que... Mais um, dois. É. Acho que fica melhor. Mais dois. Não. Não. Basta mais um. Mais um e o bloco quadrado em cima, porque essa parte daqui vai ser mais pra três blocos descendo, que é onde vai ficar os spikes ao redor dele todinho. Vai ficar legal isso aí, cara. Tá, já terminou aqui os bellows, bellows. Vamos fazer mais forges aqui. O que precisa? 50... Short Iron Pipe. Tem pedra suficiente? Só falta os... Tem clay aqui? Eu nem vi, cara. Nope. Tem aqui, tem. Faz aí mais três forjas. Pode fazer aí, João. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos decidir aqui, bros. Mas onde é que a gente vai colocar esses baús, cara? Acho que eu vou colocar aqui mesmo. Não sei, velho. Será que... Será que cai, velho, isso aqui, mano? De todo jeito... Fica complicado a gente tirar isso aqui... E colocar alguma coisa em cima e o peso vai desabar tudo. Porque, por exemplo... Não sei se vocês sabem... Mas até a... Tudo ele tem um peso aqui, ó. Mestre, tá vendo? A workbench tem um peso. Tudo que você colocar em cima vai fazer um peso no bloco ali. Então se a estrutura não aguentar, velho, ela vem abaixo. Então é arriscado. E era pra ter desligado isso aqui, cara. Vai lá. Vai ter outra forja aqui. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Se bem que era melhor ter colocado aqui, cara. Não, mas aqui vai ficar a entrada da... É, tá. Bota aqui mesmo. Hum, droga. Não era pra ter feito naquele esquema. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui, peraí. Vamos mudar aqui. Pronto. Aí o que a gente vai fazer por trás? Eu já explico. Vê só. Ah, sacanagem que tá. Ah, velho. Uma horda, mano. Faz isso não, cara. Muito filha da mãe, né, velho. Ok, acho que... Beleza. Eu sei que era uma horda, mas não era não. Tá, deixa eu mostrar aqui. Porque aí pra gente deixar assim não pode, porque senão vai vir um zumbi e vral, né? Então, o que que a gente faz? Isso aqui, ó. Pronto. Só que a gente vai fazer, obviamente, nele todinho aqui, né? Isso vai dar um trampo do caramba, mas beleza. Browse, eu vou pagar pra ver, velho. Não, peraí. Isso aqui não. Eu vou pagar pra ver, velho. Bora ver, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer peso embaixo pra ver se quebra. Aliás, se cai. Vamos fazer peso embaixo pra ver se cai. Até agora, nada, né? Eu acho que... O tapês em cima aguenta, bros. O que vocês acham, velho? Comenta aí. Eu confesso que a física do jogo, pra mim, é muito complexa. Pra mim, eu não consigo entender muito bem, não, cara. Ok, bros. Terminamos aqui. É, aparentemente, aguenta, né? Não sei se coloca a peso em cima. De qualquer forma, esse aqui vai ser substituído por concreto. Concreto é mais pesado. Eu também não sei se aguenta, mas a gente vai ter que fazer o teste, cara. Vai dar um trampo do caramba. Não, peraí. Não. Nesse aqui, a gente não vai dar upgrade. Porque a gente já substitui por reba frame. Então, já coloca pra concreto. Então, nem adianta ter nisso aqui. A gente vai só fazer nesses aqui, tá? Bom, vamos lá, que isso vai dar um trampo do caramba. Bros, se vocês estiverem curtindo a série de 7D e estudar, já sabe, né? Deixa aquele gostei, ó. Modilícia pra fortalecer a série e o canal, beleza? Se você é novo, curtiu o conteúdo daqui? É claro, se inscreve, ativa o sininho, tá? Seja muito bem-vindo. A tribula cai. Uh-ha! Tem zumbi ali, ó. Vem cá, Maria. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Vai pular? Ei! Ai, que espertinha, rapaz. Ok, bros. Ficou de dia. Não deu pra gente terminar isso aqui. Mas deu pra adiantar um bocado. Vamos sair, aproveitar que tá de dia. Vamos explorar, que é o melhor. Já deve ter terminado. Ok, terminou aqui. Tira isso. Tira isso. Tira isso. E a gente remove ela agora. Fica melhor aqui, ó. Óbvio. Do que ali, eu acho que é melhor aqui mesmo, cara. Óbvio. Aqui, depois a gente coloca outro baú. Não agora, né? Ok, bros. Vamos lá explorar aquilo ali. Se não me falha a memória, o banco fica ali pra cima, cara. Se não me falha a memória, ele fica ali pra cima. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso aqui, ó. Pop em pills. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Tá, eu não ia pegar os carros não, mas vamos, cara. Vamos aproveitar que a rente lá no final. Após não ser que a gente encontra um motor aí, não se sabe, né? A gente precisa de um motor pra minibike, cara. Mas a rente tá tão fraquinha, cara, que... Mano, nem... Acho que nem tem muita coisa. Pegar o lenhador, né? Que é XP, né, cara? E aí, Jão? Ih, caramba. Tô ruim de milha, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, rapaz. Ah, velho. Hum. Ó, macacão. Velho, sai daí. Tchau. Lá tem coisa pra caramba pra explorar, bros. Outro lenhador aí. Tá fazendo ele de besta aí, ó. Trolhei. Aí. Sai daí. E aí, Jão? Tá, vamos tentar outra aqui, né? Pra economizar. O que? Peraí, agora vai, agora vai. Será que com a flecha dá pra matar ele? Bora ver, né? Bora ver. Dá, rapaz. Opa! Sobretudozinho aí, ó. Qualidade melhor. Aqui tem esquemática. Quer apostar? Olha, aí em cima, né? Que às vezes tem, ó. Opa! Tem ferro pra caramba aqui, cara. Ah, cara. Não tem um esquemáticazinho. Ah, tá. Ah, vambora. Essa parada aqui, que ninguém... O que é isso? É um banco? Vou pegar aqui. Gasolina, né? E aí, Jão? Vem cá. Vem logo, vem logo. Opa, outro sobretudo. Aqui, aqui, seu retardado. Tem até um maluco ali, ó. Pera. Vai fraquinho demais, Dark. Vamos entrar nesse banco aqui. Bora ver onde é que tá o melhor local pra gente entrar aqui. Acho que é pela porta aqui. Ah, acho que tá aberto. Tá, né? Calma. Pera. Calma. Ah, qual é, cara? Não. E aí, tiozão? Aí. Sai daí. Pera aí, menino. Ha. Tá de sacanagem comigo, né? Eu tinha que parar mesmo na porta que tava trancada. Tá. Tá imortal, é? Faz o seguinte. Já dá um repair nisso aí, né? Dá um repair nisso aí que não dá pra gente tá... Cara, cara, que banco. Opa, pera aí, né? Calma lá. Isso aqui sai fora. Pano, a gente tem demais. Ok. Tem cofre ali, ó. Tem cofre ali, ó. Tem outra ali, ó. Tem cofre pra caramba aqui, velho. Ó. Nossa, era melhor ver com aquela picareta de aço, velho. Levo 35, a gente precisa chegar no 40 pra comprar o... Ciência. Estão guardando armas no banco. Que coisa feia, cara. Isso aqui ficou. O que é que a gente pode tirar aqui, cara? Isso aqui tem muito. Tem que ficar as mãos aí. Poxa, a gente pegou um motor, eu nem vi, ó. Delícia, cara. Vai ter dinheiro pra caramba aqui, eu acho. Come. Não dá scrap, tem muito isso. Pega aí. Ó, tem cofre pra caramba aqui, velho. Pra quebrar isso aqui, vai dar... Nossa, 8 mil, velho. É melhor quebrar a parede. Nossa, muito inteligente quem projetou isso aqui, viu? Nossa. Ai! Que isso? E aí, beleza? Toma na mão, ó. Ó. Ai, caramba. Deu ruim, deu ruim. Pera aí, tu não tava aqui não, isso, vovózona. Tu não tava aqui... What the fuck? Tá vendo? Vai deixar a porta aberta, vai. Vai deixar a porta aberta. Toma. That delicious, man. Aqui, ó. Aqui, ó. Não sei porquê. Eu acho mais fácil pegar você movimentando o arco assim, igual a ele, ó. Ó. Tô falando? Sai fora. E aí, vovózona. E aí, vovózona. Toma também. Na cara também, aí, ó. Toma. Vou pegar isso aqui, que ele não morreu, não. Cai ae, ó, palhaço. Ok. Nada, nem dinheirinho, né? Pra gente... Cerveja é bom. Não. Vê o que é que tem nesse carrinho aqui. Nada, negas. Bora ver aqui, né? Se terminaram. Tá batendo ainda, né, Jão? Ê! Vamos fazer na filhinha, né? Toma. Pera aí, menino. Lógico bateu, ó. Toma. E toma. E aí, bagaceira do caramba. Levanta. Aqui, ó. Toma. Acho que agora terminaram, né? Nossa, isso aqui é um monte de empresário liso. E aí, caramba. Tem uma mina do tesouro aqui, ó. Meu irmão. Vamos marcar aqui, né? Tem algum símbolo de banco aqui, cara? Aí lá, bota isso aqui mesmo. Banco. A gente só vai vir pra cá com a forja ou picareta de aço, cara. Não adianta não. Tá, só tem isso mesmo. Eu acho. Opa, tem uma sala aqui, ó. Aí, banheiro. É, uma ranchzinha. Tá valendo, né? Ela tá se quebrando ali. É a outra. Água suja, não. Não. Nossa, quanta água suja, cara. Dá pra tirar alguma coisa aqui, será? Ah, dá pra tirar o ovo aqui, né? Ah, agora a gente tem com muita facilidade, né? Ok. Ah, não quero um óculos, né? Vamos dar uma olhada nessa fábrica aqui, bros. Dá tempo ainda, eu acredito. Ó, tô falando, mano. Tô falando, lixo, velho. Tem que olhar o lixo, cara. A AK-47, bros. Eu acho que é a arma mais forte do jogo, cara. Eu acredito que seja. Eu testei ela no modo criativo e eu achei ela a mais forte. Vamos ver o que é que tem aqui, cara. Ó, se bem que tem uns prédios aqui, cara. Ah, o vento tá 33 metros por segundo. Não sei o que isso significa, mas tá, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Mas não tem espaço, né, cara? Que pra ter... Minha, nossa. Sai daí, já. Puta, hell. Vem cá, ô, palhaço. Hum, ô, se pega, rapaz. Ah, qual é, velho? Pra acertar uma flecha nesse fio da manhã é difícil, cara. Pra se ferrar, velho. Ele acerta com a facilidade. Vem cá, vem. Peraí, que nada a ver do cara. Meu irmão, tu tá ferrado. Deixa eu pegar a Sledgehammer, velho. Deixa eu pegar a Sledgehammer que tu tá ferrado. Doeu? Essa doeu, não foi? Tu vai ganhar o teu, cara. Errou! Ah, cara. Arrum! Marcoeiro! E aí, dói, né? Dói. E esse aqui, ó. Assim, dói. Vale. Mina por aí. Sai fora. Cogumelo tem que levar, cara. Tem que levar. Cogumelo é raríssimo. Sai fora. Vamos ver aqui embaixo primeiro. Rapaz, pelo visto, aqui é muita coisa, viu? Autofala. Ah, já tem isso aqui, cara. Mas a gente vai vender, né? 219. Tá, bros. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu tô vendo aqui que aqui vai ser muita coisa pra gente explorar, ó. Tem muita coisa pra gente explorar, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que já ficou longo, tá? E eu vou aproveitar, vou desfazer... Desfazer não. Vou esvaziar o meu inventário aqui. Pra gente continuar a exploração no próximo vídeo, tá? Provavelmente a gente vai explorar na parte da noite, ó. Tem muita coisa, cara. Ó. Tem muito lugar pra gente explorar, cara. Deixa eu abrir aqui pra ver. Tem muita coisa, velho. É capaz da gente encontrar... Schematic aqui, cara. Schematic! Cara, é só o Schematic do... É, tem demais isso. Bom, bros. A exploração vai continuar no próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele gostei, ó. Mod delícia aí pra fortalecer a série e o canal, tá? Se você é novo, curtiu o conteúdo aqui do canal, se inscreva, ativa o sininho, ok? Eu espero você aí na próxima aventura. Valeu! Falou!